Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal CriptoNigos. Hoje é um dia muito importante pra todos os detentores de Shiba Inô. Vou te mostrar o que pode mudar completamente o rumo dessa criptomoeda. Neste vídeo, vamos explorar todos os detalhes e entender como isso pode impactar os seus investimentos. No momento, o Shiba está sendo negociado em 4 zeros e o final 13. Confere que nas últimas 24 horas, o Shiba está com uma alta de 3%, e nos últimos 60 minutos, o Shiba está com uma leve alta de 0,02%. O mercado de criptomoedas está experimentando uma recuperação, com um aumento de 4,29% na capitalização geral do mercado cripto. Confere que a capitalização geral do mercado cripto está em 2 trilhões e 120 bilhões de dólares. O Bitcoin está sendo negociado em 60 mil, enquanto o Ethereum está sendo negociado em 2.600 dólares. O Bitcoin nas últimas 24 horas está com uma alta de 5,66%, e o Ethereum está com uma alta de 7,77%. Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum estão registrando altas. Agora vamos ao ponto mais importante, que é a introdução oficial do hard fork do Shibarium. E aí, beleza? Eu sou o Júlio e seja bem-vindo ao canal Crypto News. Pra quem não se lembra, quando o Shibarium foi inicialmente lançado, havia uma grande expectativa em torno de seu papel para queimar token de Shiba Inu, e consequentemente, reduzir a oferta total, o que poderia impactar positivamente o preço da moeda. No entanto, isso ainda não aconteceu. E agora, finalmente o hard fork foi introduzido, para tentar trazer essas queimas à realidade. Esse hard fork do Shibarium entrou em vigor oficialmente hoje. Isso significa que a implementação técnica já foi concluída, mas ainda não veremos uma queima massiva de token Shiba Inu imediatamente. As queimas ocorrerão com base no volume de transações, mas o fato de o hard fork ter sido implementado, isso é um passo muito importante para o futuro da moeda. Para quem não está acostumado com o conceito, este hard fork permitirá que uma parte significativa das taxas de transação seja queimada. No entanto, para que isso tenha um impacto considerável na oferta total, precisamos ver um aumento no volume de transações que passam pelo Shibarium. À medida que mais projetos forem lançados ou migrados para o Shibarium, espera-se que o volume de transações aumente, contribuindo para a redução da oferta de Shiba Inu. É importante entender que esse é um processo gradual. A redução da oferta de Shiba Inu não acontecerá de uma hora para outra, mas este é um passo na direção certa. À medida que mais projetos adotarem o Shibarium e as transações aumentarem, podemos esperar que a oferta de Shiba Inu seja gradualmente reduzida, o que, em teoria, poderia contribuir para aumentar o valor da moeda no longo prazo. Agora vamos aguardar para ver como isso vai se desenvolver ao longo das próximas semanas. Pode ser que tenhamos um anúncio oficial da equipe de Shibarium confirmando o sucesso do hard fork nos próximos dias. Até o momento, tudo indica que a implementação foi bem sucedida, mas precisamos de confirmações para ter certeza de que tudo está funcionando conforme planejado. No entanto, o simples fato de que o hard fork foi implementado é um avanço muito positivo para a comunidade Shiba Inu e uma indicação de que as promessas feitas anteriormente estão finalmente sendo cumpridas. Olhando para o cenário mais amplo, é evidente que o mercado de criptomoedas como um todo está em uma fase de recuperação. Isso é ótimo visto que há poucos dias atrás, o Bitcoin chegou a visitar os 49 mil e hoje ele está nos 60 mil dólares. Shiba Inu com a sua nova funcionalidade de queima pode estar bem posicionada para se beneficiar dessa recuperação do mercado. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, especialmente em termos de aumentar o volume de transações no Shibarium, quando o mercado de criptomoedas aquecer para valer, Shiba Inu pode se beneficiar bastante dessa nova implementação. A introdução dessa mecânica de queima de tokens pode ser um fator determinante para o futuro da moeda, especialmente se o volume de transações aumentar conforme esperado nas próximas semanas e nos próximos meses. Shiba Inu introduzir essa nova mecânica de queima de tokens está mostrando que está disposto a evoluir para atender as demandas do mercado e dos investidores. Se essa estratégia for bem-sucedida, podemos esperar que Shiba Inu se destaque ainda mais no mercado de criptomoedas. Shiba Inu hoje está ocupando o 13º lugar no ranking geral por capitalização. Entre as moedas da categoria memecoin, o Shib continua atrás do Dogecoin. Hoje Shiba Inu na categoria meme é a segunda maior criptomoeda, perdendo apenas para o Doge. O hard fork do Shibarium é um marco muito importante para todos os investidores do Shib. Shiba Inu está entrando em uma nova fase, com a introdução do hard fork do Shibarium. E este pode ser um momento muito importante para a moeda. A queima de tokens, se bem-sucedida, pode reduzir drasticamente a oferta de circulação, o que combinado com o mercado em recuperação pode elevar a uma alta no preço considerável. Esse que está na sua tela é o gráfico diário do Shib. Após uma longa sequência de quedas que atingiu o mercado cripto de uma ponta a outra, temos aqui essa grande divergência entre o preço e o indicador RSI. Confere que no gráfico diário temos essa marcação em vermelho que está mais abaixo do preço. Essa marcação em vermelho é um suporte e o preço nessa vela vermelha foi muito próximo desse suporte. O preço nesse mergulho liquidou muita gente que estava fazendo trade, principalmente quem estava extremamente alavancado. Já falei diversas vezes aqui no canal sobre as vantagens e desvantagens de operar alavancado caso você faça trade. Sobrou esse grande pavio na parte de baixo dessa vela vermelha mostrando até onde o preço mergulhou. Temos o mercado começando a se recuperar nas últimas horas. Confere que o preço Shib está nos 4 zeros e o final 13. O Shib está com alta no seu preço de 4%. A capitalização de mercado continua abaixo dos 10 bilhões. Ela no momento está em 8 bilhões e 200 milhões de dólares. Mas como o mercado inteiro recuou, o Shib mesmo após esse recuo, ele não perdeu nenhuma posição no ranking geral por capitalização. Já o volume de negociação está baixo. Na verdade, ele continua baixo. O Shib está ocupando o 21º lugar no quesito volume de negociação. O volume de negociação está com recuo de 5% e o valor está em 286 milhões de dólares. Ontem o sentimento do mercado deu um grande salto. Ele saiu dos 20 pontos, o que colocava o sentimento do mercado na categoria de medo extremo e foi parar nos 48 pontos, passando direto pela região de medo e indo parar na região neutra. Ele saiu dos 20 pontos e foi parar quase que na região central, que é onde está os 50 pontos. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 9 de agosto. Veremos como o mercado vai se comportar nos próximos dias. E quem sabe ainda hoje, ou nos próximos dias, a equipe do SHIB venha com alguns números sobre essa importante notícia para toda a comunidade SHIB. Agora é esperar para ver os números, que talvez sejam divulgados em breve, mas antes com o Shibarium, a grande expectativa era para saber como ele iria se comportar durante a temporada alta. E agora, essa expectativa ficou ainda maior. Quando o mercado cripto pega fogo de verdade, veremos o quanto essa nova implementação estará contribuindo com a redução do fornecimento de tokens SHIB. Fique ligado aqui no canal, que em breve estarei trazendo mais vídeos sobre o universo das criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.